Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos para mais um vlog? Começando esse vlog com muita alegria. Acabei de receber aqui um pacote. São as novas embalagens para as entregas das nossas canecas aqui na nossa cidade. Assim, eu não tinha ainda embalagem para enviar, né, aqui. Aqui, pelos correios, eu coloco numa caixa bem protegida para não ter perigo de quebrar a caneca na viagem. E aqui em Fortaleza, onde eu moro, eu ainda não tinha embalagem. Então, eu entregava de uma forma muito simples, muito feia. A última caneca que eu entreguei foi num pacote da Natura. Assim, eu não estava me sentindo alegrada por aquele pacote, porque eu sei que as minhas clientes merecem um pacote bem bonitinho. Então, eu encomendei esse kit aqui. Veio 50 pacotes. Então, 50 amigas vão receber aí sua caneca numa embalagem bem bonitinha, bem fofinha. Eu vou mostrar para você agora. Bora ver? Cuida! Olha só, essa foi a empresa que me enviou esses pacotes. Acabou de chegar aqui em casa. É aqui de Fortaleza, tá? Eles trabalham com entregas. Eles fazem, eles fabricam esses pacotinhos. E recebi essa cartinha linda, que essa seja apenas o início de uma grande jornada. E um excelente trabalho em conjunto. Gratidão, embalado com amor. É até caeco, tá aqui o WhatsApp deles e o Instagram. Aí veio um pacotinho aqui também, uma lembrança, um mimo para mim. Feliz dia da mulher. Eu vou abrir aqui agora e vou te mostrar. Ó, o vídeo já tá aprontando aqui. Música Música Olha só, eu fui ali pegar uma caixinha. Aqui tem uma caneca. Essa aqui vai para Ruth. Ó, eu já mostrei essa caneca aqui no outro vlog. É a caneca música. Aí ela vai nessa caixinha aqui bem bonitinha. Mamãe é muda. Oi amor, é música. Aí vai assim na caixinha. E dentro desse pacotinho lindo. Aí fecha aqui, ó. E vai assim. Tô muito alegrada. Amarra aqui. Pacotinho. E vai assim. E aí, gostou? Agora vai mais bonito, né? Glória a Deus. Música Agora vamos abrir o pacotinho que veio aqui para mim. Que dá até pena de rasgar. Ai, que lindo. Sabe o que veio aqui dentro? Vou mostrar para você uma coisa que o Luiz gosta. Gosta. Olha aqui. Chocolatinho. Chocolatinho. Veio no pacotinho. Rasgou. Sem querer. Ô, dá é dó de rasgar de tão bonitinho que é. Música Abre aqui para a mamãe o forno, Belinha. Música Vou tomar café agora. Que eu fui lá embaixo. Espera aí, Luiz. Faça aí, faça. Faça aí, amor. Faça. Espera aí. Vamos, espera aí. Fui tomar café. Aí, o que aconteceu? Luiz. Em cima da mesa. A minha xícara caiu no chão e quebrou. Aí eu fui limpar o chão. Eu quero conversar com você um pouquinho. Falei sobre isso lá no Instagram. Espera aí, Luiz. Mas antes de eu conversar, eu vou compartilhar com você uma coisa muito especial. Uma alegria, né? Desse dia. Hoje é o primeiro dia. É que o mercado está fechado. Eu vou gravar. Eu acho que eu vou gravar todos os dias. Durante esses 15 dias. Para compartilhar com você como está sendo. Espera, Luiz. Luiz, espera só um pouquinho, tá bom? Espera aí. Eu vou abrir logo. Porque senão ele não vai deixar eu continuar conversando. Depois que eu abrir, a gente volta para conversar, tá bom? Então, senta que eu vou mostrar. Sentado. Sentado. Ele está muito alegrado. Se senta. Senta. É. Sentou? Fica sentado, tá? Fica aí que eu vou abrir. A Josi é uma amiga que mora aqui pertinho. Calma. Calma. Vou abrir logo. Vou botar o celular aqui para poder eu abrir. Vamos começar. Eu quero mostrar a reação dele, mas ele está índia e ele não quer limpar a roupa. Tá bom assim, 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 tá bom. Olha só o que veio aqui nesse pacote. Quero mostrar o rosto dele. Senta. Tá, ele quer abrir, vai. Quero mostrar a reação dele. Ele adora abrir presente. Olha, vê se é cheiroso. Cheira, cheira. É bom. É bom? Vai, próximo. É bem. Tudo da mamãe. Tudo da mamãe? Tudo da mamãe. É gel. Viva. Pode. Cheiroso. Cheira. Cheira. É bom. Um gel. Gel. O que mais? É um gel. É gel. De quem é isso aí? Vamos lá, gel. Se a mãe vê. Medo, medo, medo. Olha, o que que é isso aqui? Calma aí, vê. Que isso? É uma base. Acorde. Que isso? É um gel. É um... Hidratante. É um hidratante. Outro potão. Ai, meu Deus. Outro potão. É porque eu tô gravando o Luigi? Aí tá alta a câmera. A gente terminadinho já todo, a gente faz uma resenha, né? É. Agora tem... Já eu mostro tudo aqui. Vou te mostrar na resenha. Já, mamãe, vem. Dá. Já. Olha. Calma, calma, calma. O que mais? O que mais? Outro potão desse daqui? Pode. Ai, meu Deus. O que mais? Outro potão? Esse? Olha esse. Eu queria tanto esse. Pera, pera, pera. Olha esse. Potão do amor. Esse aqui é pra cabelo cacheado. Eu queria muito esse. Muito mesmo. Ó, para cabelos danificados. Aqui. Olha aqui, tá? Vai, põe aqui, põe aqui. Esse aqui é pra vocês, ó. Esse é o shampoo. Ó, tá. É assim. É muito bom. Ele é pra cabelo... É pra cabelo, sim. Pronto, Luigi? Pode. Pronto? Isso aqui... Ai, vai derrubar. Ai, vai derrubar. Ai, vai derrubar. Tá feliz? Tá feliz? Diga assim, ó. Obrigado. É, ela é pra mamãe aqui. Diga assim, ó. Um abraço, Patrick. A Josi tem um bebê do tamanho do Luiz. É o Patrick. Fala aqui, ó. Tá muito animada. Tá muito feliz? Tá feliz? Desobrigado. Tudo da mamãe. Tudo da mamãe. Fala tudo da mamãe. Tudo da mamãe? Ai, meu Deus. Pronto? Tinha que abrir esse pacote pra ele ver logo, senão ele não ia nem me deixar tomar café. Tá brincando aqui com as... Com as latas, com as vazias. Pronto, Luigi? Vamos guardar? Não. Desobrigado aqui, ó. Desobrigado. Desobrigado. A mamãe comprou a flotinha. Isso aqui? Não. Ah, não sei. Manda beijo, manda beijo. Outro beijo, outro beijo. Diga tchau. Tchau. Cuida. A mamãe ia apertar, viu? Pra tomar banho? É sabonete. Sabonete. É cheiroso? Cheira, cheira, cheira. Qual é o do Luíde aí? O shampoo do Luíde? Cadê ele? Tá aí, ó. Amarelo. Mostra. Não, do Luíde. Aqui, ó. Amarelo. Quer tomar banho? Quer tomar banho? Vamos tomar banho? Vamos? Vai pro banheiro, vai. Vamos tomar banho. Bora. Cuida. Deixa eu abrir pra cá. Vai tomar banho? Vai. Pega. É bom? É bom? É bom? Eu nem morro. Eu nem morro. Delícia? Delícia? Tá. Eu nem morro. Eu nem morro. Pronto? Pode. Vamos tomar banho agora? Vamos tomar banho, vamos tomar banho Vamos tomar banho agora? Vamos? Bora, cuida Voltei Eu estava tão Agonhado com as coisas Então Desde ontem Que o senhor tem falado muito comigo Quero colocar o celular aqui no tripé Belinha Que eu não quero ir lá na sala Eu vou lá, vem já Pronto, peguei o tripé pra gente conversar Que fica melhor, né? Que assim eu fico sentadinha e o celular fica torto Desde ontem que Deus tem falado muito comigo Sobre dependência, né? Sobre o cuidado de Deus Quando a gente Vê a nossa realidade Na situação Quer dar uma preocupação muito grande Como ser humano, como pessoa Como mãe E como coluna do lar, né? Que é a mulher Que está orando pelo marido Mas o senhor tem falado muito No meu coração E eu quero compartilhar com você Pra que isso venha Trazer conforto também Pra sua vida E pra sua família Nesse momento Ontem eu estava lendo a bíblia Com os meninos No nosso devocional E nós lemos êxodo Onde Deus fala sobre É o maná, né? O povo tinha saído do Egito E o povo estava no deserto E eles estavam reclamando Porque não tinham O que comer naquele deserto Não tinham o que queriam Que era necessário E o senhor Ouve, né? A murmuração daquele povo E envia o maná E assim, uma frase Que o senhor tocou muito no meu coração Até eu escrevi Até compartilhar com você agora Aqui o escrito É que a bíblia diz Que Deus Avisou pra eles Que mandaria A poção Para cada dia Eu até coloquei aqui, ó O maná É para cada dia Ou seja Todos os dias Deus mandaria O maná do céu Deus mandaria a carne, né? Se você for ler lá O versículo vai estar lá direitinho Porque tem uns nomes Que eu não sei falar Mas você lê A êxodo 16 Que você vai ver O cuidado de Deus Pela vida daquele povo E da mesma forma Tem sido na nossa vida Quando nós entregamos ao senhor A nossa ansiedade Nossa preocupação Nossa necessidade Ele vai cuidar de nós A cada dia Então nós precisamos Descansar no cuidado de Deus Eu conversei sobre isso Agora lá no Instagram Eu convido você A seguir o nosso Instagram Porque tem coisas Que eu converso lá na hora E depois Já passou da minha cabeça E eu não consigo compartilhar No vlog Então siga o nosso Instagram Porque eu estou sempre lá Compartilhando Uma palavra com você Um momento dos nossos dias E eu compartilhei lá hoje Um testemunho, né? Que foi quando eu tive Um encontro com Deus E ele falou pra mim Que cuidaria da minha família Que eu não precisaria Me preocupar Isso foi quando eu estava Grávida da Isabela E o senhor falou comigo No livro de Mateus Mateus 6, 25 Que é quando ele fala, né? Não se preocupe com o dia de amanhã A cada dia Cabe o seu próprio mal Eu vou cuidar de você Não se preocupe Com o que você tem que comer Com o que você tem que vestir Não se preocupe Porque eu cuido de você E isso ele tem feito por nós, né? E eu sou muito grata ao senhor Pela oportunidade de poder Compartilhar com você Quem diria, né? Isso aconteceu quando eu estava Grávida da Bela A Bela vai fazer 10 anos E depois de 10 anos Eu estou aqui, né? Com a oportunidade De ligar um celular E compartilhar com você Do outro lado do mundo Tem amigas que moram Do outro lado do mundo mesmo Como também tem amigas Que moram aqui Pertinho de mim E eu tenho a oportunidade De conhecer você E de falar daquilo Que o senhor tem feito Então não se preocupe Eu sei que é assim Karen, como é que tu fala? Não se preocupe Porque realmente Nós não podemos mudar a situação Nós só podemos confiar no senhor Nós não somos políticos Eu estava assistindo O que o presidente do Brasil estava falando Que nem ele tem o poder Porque é um conjunto de pessoas Que decidem, né? O que vai acontecer Então nem o presidente do Brasil O Brasil tem poder Para mudar alguma coisa Porque ele só consegue fazer uma lei Se um monte de gente aceitar Então o que cabe a mim É você fazer Ficar preocupada Ficar triste Ficar deprimida Ficar dentro do quarto Trancada Chorando Pensar em morrer Não vai resolver A gente tem filhos Para sustentar A gente tem casa Tem conta para pagar Mas vai adiantar Olha, o creme está acabando Eu vou reclamar que o creme está acabando Vou não Senhor Tu está no controle Na hora que o creme acabar Deus vai mandar Eu vou comprar Aí em vez de eu comprar Deus manda Deus manda o kit completo Eu vou te mostrar tudo que Deus mandou Para tu ver como Deus cuida Quando a gente descansa 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 o teu coração Descansa E veja agora Nos próximos vídeos O que Deus faz com a gente Veja O que Deus faz Quando a gente confia nele Eu aprendi essa frase Com uma amiga Com a Cris Deus usa anjos Para cuidarem de nós Não são anjos de asas Que vai descer do céu Não Hoje Deus usa amigos Deus usa pessoas Que vão cuidar de você Aonde você está Não diga para ninguém Ah, eu estou precisando Não diga não Diga para Deus Diga para Jesus Senhor, eu estou precisando Senhor, eu me ajudo Se ajude Que quanto mais você pedir Não tem problema não Jesus Ele não acha ruim não Ele acha bom Quando a gente clama por ele Mas não murmure não Mas se você murmurar Deus te perdoa O povo estava murmurando No deserto O povo estava murmurando Tem um versículo Que eu li ontem Que o povo diz assim Ah, se eu estivesse no Egito Olhando para as panelas de carne O povo estava com saudade do Egito O povo estava murmurando E mesmo assim Deus cuidou deles Deus mandou o maná Então se o Senhor murmurou Não se preocupa não O Senhor sabe o teu limite Ele tem misericórdia E ele vai providenciar o maná Para cada dia O maná é para cada dia Vamos lá Esse é o primeiro dia Do lockdown É? É lockdown E Deus está cuidando de tudo Tudo está no controle de Deus Bora ver os cremes Que a amiga mandou Cuida Vim para o quarto O Luiz já tomou banho Todo bonito Olha como ele está lindo Tomou banho de sabonete de novo Está cheiroso É, olha só Vou compartilhar com você aqui de pertinho Vou já aguardar, né? Porque você sabe, né? Como é, né? Ó, começou já Está aí, né? Tem um gel Para os meninos Tem um sabonete líquido Olha só É maravilhoso Tem shampoo e creme Para o Luiz Para os meninos Aqui tem um creme de banana Banana? Molada Eu sempre quis esse Esse aqui também Uau, é banana Maracujá Que legal Mas assim que eu ganhei Ai, meu Deus Não acredito não Olha só o tanto de coisa Amiga, misericórdia Eu não consigo abrir, não Eu não sei nem como usar tudo isso Vou tentar fazer o cronograma Para fazer assim Hidratação no cabelo Nutrição O que, meu amor? Amarelo Amarelo? Da mamãe? Mamãe Tá certo Tu quer um pouquinho? Para quê? Não precisa dar Hã? Podemos mais medo Mas tu já tomou banho Não precisa Não precisa Não precisa Eu confesso que esse aqui Eu queria muito, muito mesmo Muito mesmo Assim, eu fui assim Uma surpresa muito grande Nem imaginei que era isso tudo Quando a Josi me falou Tem esse aqui também É para o corpo O que que eu vou dizer Sobre isso? O que que eu vou dizer? Muito obrigada, amiga Que Deus te abençoe Ai, meu Deus Acontece de tudo Passou o susto, né? Passou? Mamãe vai aguardar agora, né? As coisas Beba água, beba A cabela tossa água para ele É porque Assim, a mão não para não A mão, ó A mão é para bagunçar Para mexer nas coisas É não E chegou frutinha Eu fui lá na irmã das frutas Comprei algumas frutinhas Comprei tomate Cebola Isso aqui que eu esqueci o nome Cenoura Para fazer um bolo Uma manga Para fazer verdura Para o almoço É, o que mais? Uma mão Um tomate Ele está arrumando tudo aqui Vai, guarda tudo Aí a gente vai Lavar Fazer o doméstico Que já é meio dia Depois a gente volta Cuida, vai Batata também Guardando tudo? Guardando tudo Pois vai Terminando Pronto Está perto de terminar? Não Pronto? Isso aí é maracujá Põe aí Põe aí Põe aí Para a gente terminar Ai Jesus De misericórdia Comece a fazer uma coisa É um ano na terra Pronto Obrigado Obrigada Ajudante Tchau Deixa abençoe Tchau 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 Hoje está sendo Um dia daqueles Viu Eu não sei se eu acho graça Ou se eu choro O tempo todo O tempo todo Eu tenho visto Cuidado de Deus O tempo todo Eu tenho visto Deus Dizer que está cuidando De nós É Agradeça 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 pelo Hoje Agradeça pela porta fechada Agradeça Pelos não Que você vai receber Da vida Porque Enquanto a gente Agradece O milagre acontece Eu estou O dia todo Estou agradecendo A Deus Porque A gente escolheu Adorar E é incrível Ver Que Deus está fazendo Sabe Dentro de mim Dentro É de dentro Para fora Eu estar aqui Com você Hoje Nesse dia Eu estar sorrindo A bagunça é grande Aqui É porque eu escolhi Sorri E é o que eu digo Para você Agradeça Minha amiga Minha amiga Acabei de receber A notícia Uma provisão Do céu Não vai acontecer Nesse vídeo Mas no próximo vlog Você vai ver A providência Que Deus mandou Para nós Assim Coisa de Deus Coisa do céu A providência A provisão Deus mandou Está chegando Mas vai ser No próximo vlog Eu estou na cozinha Estava lavando as louças Coloquei batata Para cozinhar Porque eu já fiz Ontem à noite Eu fiz arroz Aí o Isaías Trouxe milho Então a gente Comeu milho Não comemos o arroz Então ficou Uma panela de arroz Eu vou só Temperar a linguiça Assar a linguiça Vamos comer arroz Linguiça E Aquele negócio Da batata Purê de batata Que fica uma delícia Eu estava com muita vontade De comer Aí eu comprei As batatas Vou fazer o purê E vamos almoçar Estou com muita roupa Para lavar Só que o sabão Acabou Eu já pedi O irmão O rapaz O seu Jonas Ele traz O meu sabão A minha que boa Os produtos de limpeza Eu tenho comprado A ele Ele é uma bênção O preço dele Ele é muito bom Então eu indico Para você Eu vou marcar Com a roupa dele Se você é de Fortaleza De Calcaia Daqui de perto Encomende a ele Compre a ele Abençoe a vida Dessa pessoa Que tem trabalhado Que tem se esforçado Os dias não estão fáceis Então indico Para você aqui O seu Jonas É a Jclean Limpeza Jclean Produtos de limpeza Então compre a ele Eu não estou ganhando Nada por isso Eu estou ganhando Ganhando o céu Deus ele cuida de nós Então eu estou aqui Indicando para você Já já está chegando Eu comprei sabão E que boa Para lavar roupa E para lavar o banheiro O chão Como tem a pretinha Então tem que manter sempre Muito limpo Muito higienizado Meu Deus É uma luta Viu Mas a gente consegue Com fé em Deus E eu vou esperar o sabão chegar Para eu colocar roupa na máquina Eu tenho um monte de roupa Para lavar Um monte mesmo E vou continuando aqui Esse vlog Já já eu compartilho Com você o almoço E não sei como é que vai ser Até o final Mas aí vamos gravando Porque o meu celular Está com pouca memória Eu já limpei ele duas vezes Mas ele está O bichinho já faz um ano Que ele é usado Então está bem usado Mas vai dar certo Eu vou editando Postando no canal Vai dando certo Então já deixou O teu joinha Nesse vlog Não esquece É muito especial É muito importante Amiga Deixa o joinha Já eu volto Cuida Tchau Tchau Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.